Música Meu nome é José Maria de Lima, eu sou natural de Lavras, me formei em agronomia em Lavras, fiz meu mestrado na área de pedologia, que é uma área da ciência do solo, e meu doutorado em química e mineralogia de solo na Universidade do Estado de Michigan. A minha trajetória acadêmica, assim que eu voltei do meu doutorado, eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação, fui coordenador nesse programa de 96 a 2000. Depois atuei no departamento de ciência do solo, com os meus pares, meus colegas, nas pesquisas relacionadas àquilo que eu fiz no meu doutorado, até 2004. Em 2004, eu fui convidado a fazer parte da equipe administrativa da Universidade. Desde então, foram 12 anos participando da administração da Universidade, como diretor de setor, como superintendente de planejamento e como pró-reitor de pesquisa. E me aposentei em 2016, ao final da gestão como pró-reitor de pesquisa. A pesquisa me deu a oportunidade de trabalhar com pessoas que hoje são expoentes no país, me deu a oportunidade de fazer a minha pós-graduação em Michigan, e com isso, voltar atuando sempre nas interfaces de pesquisa. E a administração me deu a possibilidade de lidar com pessoas, lidar com professores, com pesquisadores, com o lado internacional da universidade, com acordos com instituições no país também. E, portanto, foi uma experiência que enriqueceu bastante. Por conta dessa experiência da administração e da coordenação do programa, é que começa a minha história com o Cruz das Almas. Em 2010, 2011, eu estive aqui, juntamente com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, da Exalc e Ivi Sosa, para reuniões, para ver o que os programas de lá faziam que poderiam auxiliar nisso aqui. Posteriormente, fui convidado algumas vezes, três, quatro vezes, para palestras de o que a UFLA faz, que a UFRB poderia também fazer. E aqui estou, trabalhando nesta área, procurando atuar nas interfaces de conhecimento, como fazia na minha pesquisa lá atrás. Isso vem para a UFRB na forma de uma disciplina, que são tópicos. Eu tenho três orientados no programa de pós-graduação. E, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação, aqui da Universidade, a gente atua um pouco mais na parte de gestão, aproveitando um pouco da experiência que eu tive na Universidade de Lávras. Portanto, a primeira responsabilidade é com o programa. Mas, além do programa, esse grupo de professores visitantes, éramos quatro até pouco tempo atrás, ele constituiu uma comissão que auxilia a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na busca de documentos, na busca de planos, na busca de estratégias, de ação que podem levar a universidade como um todo a interagir um pouco melhor, não somente com o público interno, mas a atrair estudantes internacionais, criando para eles um ambiente de atração. Uma grata surpresa é ver o empenho dos estudantes que têm aqui, principalmente do programa onde eu acompanho mais de perto. Eles surpreendem na qualidade deles próprios de não somente trazer um problema, ele já traz, junto com uma pergunta, algumas possibilidades de solução. E são riquíssimas as opiniões, principalmente dos estudantes que vivem o recôncavo. O recôncavo em si já é uma diversidade muito maior que em Minas. Em Minas Gerais é muito diverso. Mas o recôncavo existe uma diversidade em todos os aspectos aqui e esses estudantes trazem isso e eles são bons. Esses estudantes com os quais eu convivo e convivi já aqui no programa são estudantes empenhados. Então é bom trabalhar com gente assim. E no meu caso, como aposentado, você fala assim, poxa vida, o que eu tenho de incentivo para trabalhar, incentivo, eu digo, mental para trabalhar. Mas quando você encontra uma turminha assim, aí você descobre seus incentivos. Música